E ao conhecer e conversar com a Dona Isolde e ver toda aquela alegria de viver dentro daquele local e todas as orientações que recebi dela, esse preconceito se foi. Eu acredito hoje que é, sim, uma parte nossa, como seres humanos, poder contribuir com a perenidade, com a continuação da vida do outro. É uma quedinha, não tem problema, a Dona Isolde disse é normal, nós estamos fazendo um programa via Zoom exatamente para prevenir, para proteger a todos os nossos entrevistados e manter o distanciamento social. E eu estava dizendo que a senhora foi a responsável por tirar de mim um grande e triste preconceito, que é a questão do transplante, da doação dos órgãos. De como isso pode ser importante, vital, é de vital importância, né? Quebrarmos esses paradigmas, porque já não estamos mais aqui. Por que não dar perenidade e dar oportunidade para outras pessoas continuarem com a vida e com a alegria de viver, né? Eu sei o quanto é difícil para vocês e as campanhas que vocês precisam fazer, né? Foi a... nos bastidores eu tinha lhe perguntado como estava sendo para manter o rim viver neste momento de tanta dificuldade, porque as ações sociais que eram feitas e de arrecadação de recursos, né? Também ficam bastante prejudicadas nesse momento, devido a não poder fazer a venda no brechó, a não poder fazer os eventos de arrecadação. Como vocês estão conseguindo manter a instituição? Olha, nós temos a psicóloga e uma assistente social fixas. E elas estão lá nos horários que podem, só que o paciente não pode ficar lá nessa temporada, não tem almoço, não tem aquele café da tarde. Maravilhoso. Porque o contato não é possível, a transmissão é muito alta, né? Diversos pacientes já tiveram Covid, já perdemos alguns e outros conseguiram escapar. Então, não está fácil manter a entidade, mas não podemos perder a esperança e o bom é que o paciente tenha uma energia especial, porque eles acreditam e estão sempre prontos a sorrir, como tu viste lá, apesar das dificuldades. Então, a entidade não está fácil, mas estamos aí, no dia a dia. E o que impactou mesmo, nós temos o Comitê Municipal de Doação de Órgãos, em Caxias, um grupo de 11 entidades que visitam as escolas e dão palestras sobre doação de órgãos. E isso, como as escolas não estão funcionando, nós estamos parados atualmente nas campanhas de doação de órgãos. E agora piorou ainda a doação de órgãos, os transplantes, porque com os hospitais lotados no Brasil, fica muito difícil, porque é muito arriscado fazer uma cirurgia. Eles podem precisar de UTI depois do transplante. Então, estão praticamente parados os transplantes no Brasil. Mas não podemos desanimar mais adiante. Tem muito doador e potencial aí que está aí. Quando mudar isso aí, nós vamos estar de novo na ativa. Obrigado.